Música Aqui a qualidade, fala mais alto Como é, hein? E o Gubaludo vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Edu O Gubaludo, quem sabe cantar, cantar e vai Gubaludo, Gubaludo, Gubaludo Gibbaно, Gubaludo, Gubaludo Tila de Rover, passei em Barcelona Se eu tiver um fogo todo Tila de Rover, passei em Barcelona Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.